Acredito que dentro daquilo que foi proposto pela comissão técnica a gente conseguiu fazer uma boa partida, a gente conseguiu ser sólidos defensivamente e ofensivamente a gente conseguiu ser efetivo lá na frente, conseguimos ter mais oportunidades, a gente sabe projetando a próxima partida que a equipe do Concordia é uma equipe muito forte, é um time que é difícil de jogar contra, um time chato, a gente já está estudando o adversário e a gente espera que a gente possa novamente fazer uma boa partida e acredito que o nosso maior objetivo é tentar colocar fora de casa o ritmo que a gente está colocando nos jogos aqui. Como a gente sempre fala, a gente não controla o adversário, a gente controla o que a gente faz, mas a gente tem estudado adversário e como eu disse, o maior desafio nosso vai ser a gente conseguir fazer fora de casa aquilo que a gente está fazendo aqui, que a gente conseguiu fazer no jogo aqui em casa. Não só nesse jogo, mas nos jogos anteriores, acredito que a gente tem conseguido, desde o estadual, conseguido imprimir um ritmo muito bom aqui dentro de casa, então acredito que esse será o nosso maior desafio. A gente sabe que é um jogo difícil, a equipe dura, a equipe do Concordia é a equipe dura, a equipe chata de jogar contra, mas acredito que a gente está preparado e ao decorrer dessa semana a gente vai continuar estudando adversário para que a gente possa chegar lá e possa fazer uma grande partida.